Olá, olá, olá! Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo que nesse passo a passo de hoje eu quero estar passando para você uma maneira muito simples e prática e econômica de estar fazendo esta caixinha para sabonete. Uma caixinha muito bacaninha para você estar fazendo, gastando um pouquinho e muito simples, muito fácil de estar fazendo. No nosso curso, os nossos alunos já sabem fazer. Os alunos já sabem fazer o sabonete. Normalmente assim, personalizado com a marca, com a sua marca. Aqui no caso é a nossa marca da Casa do Sabão. Fazendo assim as formas, as formas personalizadas, como fazer o molde para poder estar guardando a sua forma para ela não entortar. Uma forma dessa aqui de silicone, você guardando ela com o molde assim, cheinho com o molde, você pode guardar por anos e anos. Esta aqui, esta forma aqui, ela deve ter aproximadamente uns 7 a 8 anos, esta forma aqui. Muito boa para estar usando, muito prática para poder estar desenformando o sabonete. Tudo isso você aprende no nosso curso. Quer fazer o nosso curso completo, com mais de 100 formulações, no segmento saboaria artesanal, formulação cosmética, saneante e domo sanitário? Aqui embaixo nesse vídeo, se você está assistindo no YouTube, está aqui embaixo nesse vídeo. O nosso site, para você ter acesso a nossa loja, para conhecer o nosso produto e também a página de venda do nosso curso. Está tudo aqui embaixo, se você está assistindo no YouTube. Se você está assistindo no Instagram, está lá em cima no perfil. O que nós vamos precisar para fazer esta nossa caixinha aqui para sabonete? Vamos precisar de uma folha de papel cartão, já está aqui. A folha de papel cartão, vamos precisar de um estilete, vamos precisar de uma régua, está aqui a régua, vamos precisar de uma tesoura, está aqui também a nossa tesoura. Vamos precisar de um lápis, está aqui o nosso lápis, vamos precisar de uma cola, está aqui uma cola bastão. Vamos precisar de uma caixinha para molde, uma caixinha para molde. Essa caixinha para molde, você pode comprar qualquer sabonete do supermercado e ver qual você quer tirar o molde. Você encontrou alguma caixinha em algum local, foi na casa de alguém e viu uma caixinha bonitinha, você pode tirar o molde dela. No caso aqui, vamos usar o sabonete, essa caixinha aqui, o sabonete, essa caixinha aqui vai ser o nosso molde, está certo? Vamos tirar o molde dela. Então qualquer sabonete, qualquer caixinha que você quiser copiar, da maneira que eu vou estar te ensinando, você consegue copiar usando essa maneira simples e prática para poder estar fazendo aí a sua caixinha. Está certo? Vamos lá então? Não esquece de deixar aí o seu joinha para cá do sabão, se você não é inscrito ainda, se inscreve agora, tá? É um vídeo todo dia de segmento de saboaria adesanal, formulação cosmética, saneante e domínio sanitário. Acabou de se inscrever, aparece o sininho, clica no sininho, tá bom? Quer fazer o nosso curso completo, tem link aqui embaixo se for no YouTube. Se for no Instagram, o link está lá em cima. Vamos lá então? Colocando a mão na massa? Vamos lá então, aqui colocando a mão na massa. Ó, a primeira parte, nós vamos abrir essa caixinha, tá? Nós vamos desmontar ela, para ela ser o nosso molde, tá? Qualquer caixinha que você quiser, qualquer modelo que você quiser usar como molde, tá certo? Você desmancha a caixinha, ó. Você abriu ela aqui e abriu aqui. Aí só tem uma parte dela que é colada, você vai procurar qual que é, ó. É essa parte aqui no caso, ó. Tá vendo? Por dentro, ó. É a parte que está colada. Você vai passar o estilete. Aqui assim, ó. Na beiradinha dela, para poder abrir ela, ó. Passa o estilete. Ó. Muito prático para poder estar abrindo ela, ó. Muito simples, muito prático. E econômico, viu? Você vai criar aí, fazer as suas caixinhas de sabonete, tranquilinho, gastando pouquíssimo, viu? Ó, abriu aqui, tá certo? Esse aqui é o nosso molde. Ó. Agora a gente vai pôr ela aqui no local, no lado da folha, aproveitando bem a folha, ó. Tá certo? Aqui em cima e aqui na beirada, nós podemos usar já a face. Certo? Ó, usar a face. Agora aqui o segredo é você firmar bem ela. Se você acha que você não tem muito dom para poder firmar ela, você pode estar prendendo ela com durex. Certo? Mas aqui eu vou firmar ela aqui, ó. Não pode deixar ela sair do lugar. É você fazer toda a marcação. E agora com o lápis você vai contornar ela, ó. Você vai contornar ela com o lápis, ó. O negócio aqui, para a sua caixinha ficar bem certinha, o negócio aqui é você caprichar na hora de você fazer a marcação e na hora de cortar. Ó. Faz certinho o contorno. Não pode deixar mais movimentar a caixinha sair do lugar. Ó. Muito simples. Prontinho, contornei totalmente, ó. Está aqui o nosso molde. Agora a gente vai cortar, tá? Um segredinho aqui que eu vou explicar para você, ó. A gente vai ter que fazer os vínculos. Essa caixa, para ela dobrar assim, ó. Para ela fazer essa dobrinha, ela tem que ter uns vínculos, tá? É um segredinho que a gente vai passar para você agora para fazer esses vínculos para ela dobrar assim com facilidade. Tá certo? E aonde vai ser esses vínculos? Ó. Eu vou pontear aqui com o lápis para você entender. Tá? Eu vou cortar ela primeiro aqui e vou pontear com o lápis para você aprender. Se você achar melhor cortar com o estilete, tudo bem. Se você achar melhor cortar com a tesoura, aquilo que você achar mais prático, tá? Eu vou cortar aqui na tesoura. Eu vou cortar aqui. Eu voupi a porta aqui. Eu vou cortar aqui. Então eu vou cortar aqui. E aí, finalizamos aqui o corte, ó, tá certo? Finalizamos. Agora, o que acontece? Agora vamos fazer o vínculo, né? Pra caixinha fazer essa dobrinha aqui, certo? Pra ela fazer essa dobrinha, tá? Agora, como faz esse vínculo? Com a pontinha da tesoura, ó, você pega a ponta, com a ponta da tesoura aqui, ó, vamos fazer esse vínculo com a ponta da tesoura. Não precisa apertar demais. Aonde vai ser esse vínculo? Aonde as dobras. Então, você vai igualar a régua aqui, ó, aqui vai ser a referência da régua, tá vendo? Aí, vamos passar com ela aqui, certo? Aqui em cima tem os pontinhos dos cantos também aqui, ó, que é pra fazer, ó, fazer essa dobrinha da tampa. Se você observar bem, vai ter os pontinhos aqui, ó, que é onde você vai fazer o fechamento da tampinha, ó. Tá vendo? Tem os pontinhos aqui. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o vínculo. Como que essa caixa vai dobrar pra lá, aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o vínculo, não deixar ela dessa cor aqui, ó, vamos usar esse lado da caixinha, tá? Ou esse lado. Se o lado que você for usar, você vai riscar o lado contrário, pra poder não ficar aquela marca do risco. Ó, então, a gente vai usar o lado dela, vamos usar o lado dela, vamos usar esse lado dela aqui, então, e não arrisca desse lado, tá? Tá certo? Ó. Então, nós vamos usar esse pontinho aqui e esse pontinho aqui, que é pra fazer o risco pra poder lá, a tampinha dobrar. Ó, com a pontinha da tesoura, ó, só pra fazer um vínculo, ó, certo? Fez o vínculo aqui. Agora aqui, vamos usar essa face, ó, tá vendo? Essa face, que é o gabarito nosso, dessa face aqui nessa pontinha, ó. Ó, aí nós vamos fazer o quê? Ó, mesma coisa, passar aqui. Ó, e aqui também, ó. Que é pra acontecer a dobra. Aí nós vamos virar ela assim, ó, fazer a mesma coisa aqui. Esse aqui é o gabarito, ó, pra gente seguir saindo cá no cantinho, ó. Certo? Mesma coisa, ó. Ó. Que é pra acontecer a dobra. Certo? Agora, Jancinha, lembra? Essa beiradinha aqui, ó, essa abinha, ó. Ela é aqui, certo? Então, nós vamos facear aqui, ó. Ó, pra fazer aquela dobrinha pra... Fechar a caixinha, ó. Certo? Aonde que é outro risco? Aqui, ó. Pegando aqui e saindo aqui, ó. Que é o corpo da caixinha. Ó. Ó. Certo? Aqui, mesma coisa, ó. Saindo de vínculo a vínculo, ó. Opa, minha tesoura andou de lado aqui. Ó. Aqui, mesma coisa. Saindo um vínculo no outro. Ó. Certo. Agora, a gente vai fazer o quê? Fazer a dobrinha. Fazer a beiradinha dobrar, ó. Ó. Dobrou. Ó. Dobrou. Ó. Dobrou. Fizendo a dobra dela de Jancinha. Agora, vamos fazer a dobra dela de Jancinha, ó. Dobrou. Pra depois não fechar ela. Dobrou, dobrou. A pontinha aqui também dobrou. Ó. Você pega a prática e faz muita caixinha no dia, viu? Muito prático. Ó. Aqui, você viu o que eu esqueci de fazer o vínculo? De fazer o vínculozinho aqui, ó. É simples. Só você colocar a reguinha aqui. Ó. Tá feito. Ó. Agora, a gente vai fazer o quê? Como nós vamos fechar ela? Usando esse lado fosco aqui, tá? Se você quiser usar o lado fosco, usa o lado fosco. Se você quiser usar o lado dourado, usa o lado dourado. Nós riscamos do lado dourado, então vamos usar o lado fosco. Ó. Muito simples, muito fácil de estar fazendo a caixinha. Muito prático. Ó. Esse aqui você coloca pro lado de dentro pra dar um acabamento melhor. Tá certo, ó? Ó. Tá vendo aqui? Agora, quem vai fazendo? Vamos passar a cola. Bastão aqui. Ó. Você que quer aproveitar pra fazer o nosso curso completo com mais de 100 formulações do segmento saboalí, artesanal, formulação cosmética, sanitário, sanitário, estamos com oferta, viu? Nosso curso de 397, ele caiu pra 207 reais. 207 reais. Você pode vender até 12 vezes no cartão. Aproveita essa oportunidade, tá? Essa promoção vai durar essa semana agora. Vai durar essa semana, essa promoção, 207 reais. Tá? Não perca essa oportunidade de você fazer um curso aí que tá sendo considerado um dos melhores cursos do Brasil desse segmento. Porque você aprende tudo desde a base. Tudo que você vai aprender amaciante, você aprende desde a base. Aprende fazer uma base de amaciante profissional. Ó. Coloquei a lateralzinha dela aqui. Dá um tempinho pra segurar um pouquinho só pra poder secar. Secou. Olha aqui, vou colocar pra você ver. Em cima só pra você ver a base do nosso amaciante. Olha aqui. Olha pra você ver. Que base mais maravilhosa. Faz 40 litros com 1 kg. Nosso aluno tá vibrado aí com a nossa base do amaciante. Fazendo, criando aí renda extra. Vendendo pra todo o Brasil. Ó, fechou aqui. Ó. Fechou. Segurou de cá. Ó, fechou também. Tá aqui uma caixinha bacaninha. Olha só a coisinha linda. Ó. Caixinha bacana. Pra você estar colocando aí o seu sabonete. Agora eu pego aqui, ó. O nosso sabonete. Né? Coloco ele aqui dentro do saquinho. Certo? Pra ficar bem bacaninha. Esse saquinho aqui é feito TNT. Você pode comprar o TNT floradinho. O jeito que você quiser comprar. Ó. Fechei aqui. Vamos colocar aqui. Ó. O sabonete. Do açafrão. Eu acho do açafrão seria interessante até deixar a caixinha desse lado, não é verdade? Daí a sua opinião depois aí. Comente. O que você quer aprender? O que você quer que a Casa do Sabão ensina pra você? Olha só. Tá vendo? Coisinha bacana. Agora quem vai fazer o selinho? Colocar o selinho aqui da Casa do Sabão. Olha que a caixinha mais bacaninha, econômica, rápida. Gostou? Dá dica? Deixa o seu joinha aí pra Casa do Sabão. Isso é muito importante pra nós. Deixa aí o seu comentário. Tá? Comente aí o que você quer aprender com a Casa do Sabão. Quer fazer o nosso curso? O link tá aqui embaixo. Se você está assistindo no YouTube, está assistindo no Instagram. Está lá no perfil. Não perca essa grande oportunidade. Você está fazendo o nosso curso com desconto aí fantástico, tá? Um preço imperdível. Vai durar esta semana. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.